Seu antongela a cerveja vai espalhando as mesas que hoje vai ter forró Eu ouvi um blá blá blá, escutei um tititi que tem forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um tititi que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um tititi que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um tititi que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um tititi que hoje tem Sérgio Santos e os colibris É o Naldo nos teclados e o Sisu na guitarra e o Valdir no violão Célio Santos no comando, é os colibris na área e é a maior atração Tá um blá blá blá, tá um ti-ti-ti, que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um ti-ti-ti, que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um ti-ti-ti, que hoje vai ter forró com os colibris Tá um blá blá blá, tá um ti-ti-ti, que hoje tem Célio Santos e os colibris